Olha só, tá vindo aqui um trike sub, ele tá gritando freneticamente lá atrás. Já tô enxergando o tiranossauro Rex, que eu já tava escutando, na verdade, há um tempinho, mas não sabia que ele tava caçando um trike. Vou ameaçar aqui, peraí. Sai daqui, ó, não se aproxima muito. Coitado, ih, vai pegar, velho, tá próximo. Ih, vai pegar. Vai pegar. Ih, parou ali, ó, cansou. Eu acho que ele ficou cansado, o T-Rex. Olha, tá tentando dar umas corredinhas. Ô, 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 sai daqui, ó. Vou dar um pisão aqui. Mostrar que eu tô violento. Não sou tão bondoso assim, embora eu seja um saurópode. Estou ficando nervoso. Calma aí, Rex. Dá uma rabada nesse. Toma. Toma. Pegou. Caraca, eu acho que ele achou que não ia pegar nele. Isso aí, trike. Muito bom, vamos gritar aqui, ó, vitória. Agora tem uma carcaça pra se alimentar, hein. Aí, bom. Eu tava andando de boa aqui, bem tranquilo. Do nada, um tiranossauro frenético correndo. É que, tipo, ele não deveria ter corrido atrás do trike, né. Eu acho que ele deveria, tipo, ter segurado a estamina. Descansado um pouco. Ele gastou tudo logo correndo assim atrás dele pra achar que ia conseguir pegar, sei lá. Mas vamos indo aqui tomar água agora. Com a minha extrema velocidade aqui. O trike eu acho que vai ficar junto com a gente, provavelmente. Acertou, miserável. Ele tá ali tomando água agora. Cuidado com os geysers aí. Vou tomar uma aguinha também, vamos lá. Só que eu vou ter que entrar, provavelmente, dentro aqui do laguinho um pouco. Deixa eu ver, peraí. Aqui, ó. Será que vai dar agora? Não. É, não dá, galera. Infelizmente, a gente não consegue tomar essa água aqui. Opa, peraí. Vou passar aqui no meio dos geysers. Olha só. Mandar amizade aqui pro nosso amigo Triceratops. Aí, mandei pra ele. O cara nem respondeu, né. Me ignorou. Ai, que triste. Deu um grito agora. Tá, vamos indo aqui. Peraí. Ah, eu tenho que cuidar pra não... Não acabar me engembrando aqui. Ficar preso. Sou meio gordinho, como podem ver. Como é que é? Vamos indo pra baixo, seguindo aqui a correnteza. Vamos ver se a gente encontra outros puertasauros. Vou dar um grito até. Será que algum puerta responde, gente? Não, pelo que parece, não. O Triceratops vai ficar pra lá? Tá deitado lá de boa. Eu acho que ele vai ficar lá mesmo. Também, agora que já eliminou o perigo, ele pode ficar mais tranquilo. Tá, vamos seguindo reto então. Descer esse riozinho aqui. Uma hora depois. Eu estava descendo aqui tranquilamente e tô escutando alossauros. Ih, rapaz. Ali eles, ó. Nossa. São pelo menos uns três? São três alossauros? Eu acho que sim. Não, são quatro. É uma família de alo. Olha que bonitinho. Bonito. Olha lá. Claro que, obviamente, eles não vão tentar me atacar, porque eu sou um enorme saurópode e eles são apenas quatro alossauros. Mandar amizade pra eles aqui, ó. Pode seguir. Se vocês subirem aqui o riozinho, vocês vão dar de cara com um Triceratops juvenil. E ele é bem gordinho. Eu acho que vocês vão conseguir comer ele bem. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Não tô gostando. Vieram aqui pro meu lado. Mandar mais amizade. Calma, galera. Tô aqui na paz. Tranquilidade. Fiquem de boa. Na verdade, eu acho que... Tô me ameaçando? Claro que, obviamente, eles não vão tentar me atacar, porque eu sou um enorme saurópode. Errou. Errou feio. Errou feio. Errou rude. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Sai pra lá. Esse branco aí tentou... Ele tá ouvindo. Toma. Aí, pisei. Toma. Pisei certinho nele ali, ó. Pessoal, vamos sair daqui. Ah, não. Deixa eles comerem. Mandar amizade. Pronto. Mandar amizade. Eu acho que eles vão só comer mesmo. Aí, tô me afastando. Cadê o outro alossauro que tava aqui e sumiu, velho? Acho que ele foi embora. Aí, toma. Nossa. Ah, velho. Eu deixei o cara passar porque eu achei que... Ah, mandar amizade de novo. Minha volta. Minha volta. Aí, pronto. Mandei mais uma amizade pra ele. E aí? Vai ficar ameaçando assim mesmo? Ninguém mandou me atacar, ó. O outro foi embora, velho. Tinha mais um alo aqui. Deve ter ido pro meio do mato. Toma. Toma. Ah, vai pegar. Vai pegar. Tá pegando. Teve sorte. Teve sorte. Um dos parceiros de vocês aí faleceu. O outro deserdou. Só sobrou vocês dois agora. Vão ficar me ameaçando assim mesmo? O outro tá lá comendo. E esse aqui decidiu ter vingança. Pelo que parece. Aí, ameacei. Toma. Agora já era. Toma. Certinho. Ah, ficou brincando? É isso que acontece. Um trabalho. Agora só sobrou aquilo lá. Caraca, eles tinham uma família com quatro. Uma família com quatro. Sobrou só um. Na verdade, dois, né? Mas o outro deserdou. Vamos indo então na cautela agora. Na calma. Acabei andando aqui mais um pouquinho. Eu acho que eu já tô chegando ali no grande lago. Eu só tenho que cuidar aqui pra não ficar entalado nessas árvores. Eu tô seguindo bem direitinho o rio aqui, ó. Bem direitinho. Por enquanto não apareceu mais nada. Tamo bem tranquilo. Tá bem suave agora. Depois que aqueles alossauros tentaram jantar a gente. Almoçar a gente, na verdade. Já não apareceu mais nada. Nem herbívoro. Então tá tranquilo, ó. Vamos suave. Suavão aqui. Só vou ocultar as minhas pegadas. Elas estão aqui no chão. Vou ir pela água, ó. Que é ninja, galera. Ninja. Sorrateiro. Tudo bem que eu tô poluindo aqui o riozinho, mas... Tudo bem. Brincadeira, galera. Não poluo. Não faça isso. É, tá bom. Tá, vamos reto aqui então. Eu acho que... Será que eu vou pelo meio da floresta? Não sei. Acho que sim, né? Pelo que eu tô olhando daqui, ó. Não tem bicho nenhum nesse lago. Nem espinossauro, não tem nada. Solidão. Mas vamos indo. Eu também vou ter que me recuperar daqui a pouco. Porque acabei gastando muita estamina. Acabei ficando muito cansado. Tive que dar uma corridinha de leve pra me afastar do alossauro lá. Diretamente. Não queria eliminar ele e tal, né? Essa coisa toda. Então eu vou entrar aqui no meio do mato agora. Beleza. Na verdade eu vou chegar ali primeiro. Tentar tomar um pouco mais de água. Tudo bem que eu não preciso, mas, né? A gente tem que se hidratar. É bem importante tomar água sempre. Então vamos indo ali, tentar. E aí depois a gente vai pro meio da floresta procurar comida. Porque não tem árvore nenhuma aqui. É, galera. Vocês sabem que a gente não consegue comer essas árvores, né? Elas não suportam aqui no nosso estômago e tal. Pô, vocês já inventaram história? Não, você tá inventando. Eu acho que eu tô enxergando daqui um Carnotauro. Eu acho que é. Tá bem ali, ó. Ali ele, ó. Mandar amizade. E aí, Carninho. Tá vindo aqui. Provavelmente me ameaçou. Que isso? Eu. Respeito aí, Carno. Qual é que é? É. O cara me ameaça. Não tô nada... Olha, ele vai vir aqui. Não. Ó, veio mesmo. Vou dar amizade pra ele. Aí, pronto. Eu tô me refrescando aqui na minha piscininha. Minha pequena piscina. Vai tá me ameaçando, vai. Tá nervoso esses carnívoros aí. Tão sinistros. Vou dar mais uma amizade pra ele. Aí. O cara não gostou, velho. Ficou preso ali ainda. Ó, ele deitou ali agora. Perfeito. Muito bom. Mandou até um grunidinho. Vou mandar um grunidinho pra ele também. É. Mais um grunido. Aí, ó. Ó, tá enchendo o grunido. Calma. Já entendi que tu aceitou a minha amizade. Não. Aí, eu tô nadando aqui. Deixa eu me refrescar um pouco. Olha só, a gente pode tomar água agora. Maravilha. Aí. Ô, caraca, ninja. Ninja. Tô invisível. Agora você não me vê, né, cara? Sumi aqui, ó. Muito bom, Alvo. Vou merguer, ó. Alê! Surprise, né? Muito bom. Mandar amizade pra ele agora. Tá, eu vou sair aqui porque eu já tomei um belo dum banho magnífico. O cara tá no heavy metal ali. Vou chegar próximo dele. Qual é a carne? Foi embora? O cara não foi embora, coitado. Não, não vou dar rabada nele. Tadinho. Não me morda, cara. Não, por favor. A gente é amigo. Desde a infância. A infância de um minuto atrás. Tá, ele parou ali agora. Tá, vamos seguindo reto. Ah, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. E se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a vocês. Eu vou tentar ir naquela ilha ali, ó. Ficar solitário mesmo, sozinho. Ó, o carno tá indo, velho. Não sabia que ele tava indo pra ali. Ó, que maravilha. Vai ficar eu e ele, então. Grandes amigos agora. Ibívoro e carnívoro. Olha só que maravilha. Valeu a todos, então. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Vou dar um pisão aqui pra comemorar. Pronto. Só espero que ele não entenda como ameaça. Fui. Tchau. 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 Tchau.